Eu quero iniciar minha fala, então, agradecendo muitíssimo o espaço, dizendo meu boa tarde aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras. O meu agradecimento ao presidente Paulo Landim, primeiramente por garantir a minha segurança, de alguma forma, fazendo com que eu pudesse fazer essa sessão de forma remota. Agradecer também as palavras muito fortes, Paulo, e, da mesma forma, o Guilherme Bianco, o Fabio Virgílio, o Boi, o Edson Well, pessoas aí, vereadores, que se pronunciaram em relação à ameaça que eu sofri. E, nesse sentido, em nome dos senhores parlamentares, as senhoras parlamentares, agradecer a todos aqueles e aquelas que se pronunciaram pelas redes sociais, que, de alguma forma, entraram em contato comigo para se solidarizar a situação. Eu vou colocar Araquara a par da violência política de gênero, da LGBTfobia, do racismo que eu sofri, até porque é do meu desejo colocar um ponto final nessa história, no sentido de publicizar isso. Eu não quero mais tocar nesse assunto, estou deixando nas mãos das autoridades para tocarem as investigações, de modo também a não interferir nas investigações. Eu também não dei nenhuma entrevista às rádios e TVs que me procuraram, então eu também quero pedir desculpas e agradecer o espaço que me foi concedido. Eu vou pedir licença aos senhores e as senhoras para que eu possa fazer a leitura do e-mail que eu recebi. Como todos sabem, eu estive em Brasília para o Encontro Nacional de LGBTs Eleitos e Eleitas. A organização do evento, que custeou a passagem, que custeou a hospedagem, a alimentação, é importante colocar isso. E quando eu estava no evento, eu recebi o seguinte e-mail. Massacre no Encontro de LGBT Eleitos. Eu faço aqui um adendo para todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando. O teor é extremamente agressivo, então eu faço um alerta nesse sentido para a questão de gatilhos. Existe uma identificação que a gente já sabe que veio da Deep Web, então não é uma pessoa real essa que se identifica aqui, mas o e-mail diz o seguinte. Estou cansado de macacas gaysistas como você, pregando o racismo contra os homens brancos de bem. Enquanto vocês fazem fortuna enaltecendo cada vez mais a segregação racial, eu e minha esposa doente tentamos viver de auxílio. Em meus 37 anos de vida, cheguei a um momento em que estou farto dessa sociedade onde os homens de bons costumes estão prestes a ruir. Na semana passada, subi o morro do São Camilo, na minha cidade, e comprei uma pistola de 9mm com seis cartuchos de munição com minhas últimas economias. Comprei também uma passagem só de ida para Brasília e neste exato momento estou em direção ao encontro de LGBT. Vou meter uma bala na sua cabeça, Tainara, e depois matar todos os negros, gays e sapatonas que estiveram junto com você. Depois disso, vou meter uma bala na minha cabeça. Irei me tornar um mártir, assim como Wellington de Menezes, Sidney Rames de Araújo e Elliot Rodger. Logo estarei ao lado das sete virgens em comunhão com o divino. Não adianta acionar a polícia ou pedir ajuda para as autoridades. Pode ser no dia 21 ou 22. Eu não tenho rosto, posso ser qualquer um neste evento. Posso agora mesmo estar sentada ao seu lado e quando você menos esperar, bum, seus miolos estarão espalhados no chão. Quero você de olhos bem abertos. Quero ter a chance de olhar nos seus olhos e ver os últimos minutos da sua vida se esvaindo do seu corpo. Esse vai ser o meu maior e último prazer durante meus últimos minutos de vida. Eu não sei como cada um dos senhores, cada uma das senhoras, cada uma das senhoras reagiria ao receber um e-mail neste teor. Eu já recebi, assim como vários outros parlamentares, ameaças no Facebook, no Instagram, no sentido de eu vou acabar com a sua vida, eu vou te matar, você vai morrer. Com este requinte de crueldade, de maldade, com detalhes sórdidos de arma, com este teor racista LGBTfóbico, foi a primeira vez. Como eu disse pelas minhas redes sociais, eu tive que sair escoltada de Brasília, temendo pela minha vida. Mas também anunciei que o medo não me paralisaria. Eu tenho certeza que todas as investidas de ódio são contra a sociedade que nós acreditamos. Aquela que é mais plural, que respeita as diferenças, mas que também discute as principais mazelas. O racismo, o desemprego, a fome, a pobreza, a falta de escola, de habitação e de vagas na saúde para todas as pessoas. Eu acredito que o que tem mais incomodado o fascismo e essas pessoas que flertam com o nazismo é o fato de que nós, pretos e pretas, mulheres, LGBTs, que adentramos a política mesmo contra o gosto destes, estejamos discutindo a cidade que nós queremos. Uma cidade que inclua as pessoas. E não só uma cidade, como uma sociedade no geral, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Então, como eu disse no início da minha fala, eu quero hoje colocar um ponto final na publicização dessa questão. Eu vou continuar trabalhando, e muito, para defender tudo aquilo que nós acreditamos ser o melhor para todas as pessoas. Essa é a minha penúltima sessão enquanto vereadora na cidade de Araraquara. Eu não poderia deixar de me pronunciar, mas com certeza, saibam, a justiça será feita. A Polícia Federal está investigando o caso, está rastreando o IP, e para descobrir de onde ele veio e identificar a pessoa que dessa forma me ameaçou, eu estou tendo segurança privada e pública para garantir que eu continue defendendo hoje a sociedade araraquarense que me reelegeu como vereadora, e, logo menos, o estado de São Paulo, que me elegeu como deputada estadual. Eu quero dizer que nós não recuaremos nas pautas que nós acreditamos, mas, sobretudo, que nós vamos torná-las transversais em todas as questões dentro de uma sociedade. Volto a dizer, nós, sendo pretos, mulheres, LGBTs, jovens, nós iremos discutir habitação, geração de emprego e renda, desenvolvimento econômico, vagas na educação, vagas na saúde, valorização dos profissionais e uma sociedade justa. Isso é o que assusta aqueles que querem manter o status quo do poder, onde nenhum de nós participamos nem discutimos a cidade que queremos. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que se solidarizaram com a situação. Eu quero dizer para aqueles que comentaram, que a gente já identificou também quem são, mas não matou, mas devia ter matado e tudo mais. Este ódio que vocês propagam nas redes e nas ruas, é aquilo que vocês têm, cada um só dá aquilo que tem. E nós vamos lutar muito para livrar a sociedade desse sentimento de ódio que o bolsonarismo deixou como herança. Aqueles que não se pronunciaram, eu sinto muito, mas como diz a velha frase, aqueles que se calam se unem ao opressor. Então, estarei muito atenta a todos os movimentos daqueles que não defendem o Estado Democrático Direito e que todas as pessoas possam ser livres, viver para defender aquilo que acredito. Obrigada mais uma vez, presidente Paulo Landinho, obrigada a todos os vereadores e vereadoras dessa casa que se solidarizaram com a minha situação, bem como todos aqueles espalhados Brasil afora. Muito obrigado.